Oi gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo! Meu nome é Juliana da Silva, pra quem ainda não me conhece Pra quem já tá aqui há mais tempo, sabe que acabou que eu dei uma parada aí de estar postando vídeo Porque realmente final de ano foi bem corrido Mas me digam aí, como que foi o Natal de vocês, a virada de ano de vocês, o ano novo O meu foi bem legal, foi bem corrido, mas bem legal também Acabou que eu não consegui cumprir aí de estar postando vídeo toda semana Acabei falhando, mal, mal coloquei o esmalte da semana Por falar em esmalte da semana, o esmalte da semana que eu tô é o pão de mel da Vult, né? Já tenho shorts aí pra vocês, pra quem ainda não viu Se não tem foto, acredito que eu vou postar aí na comunidade, tá bom? Mas é esse daqui No vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título São algumas sugestões de esmalte que eu venho trazer pra vocês aí Pra estar falando da cor do ano, né? De 2024, que é a cor pêssego, digamos assim, né? Da Pantone, que é a 131023 Vou estar deixando aí pra vocês verem do que eu tô falando Mas... é uma cor pêssego, gente Não tem nada de mais É um esmalte, sei lá, pêssego pastel Que seria, pra nós, né? Que gostamos de esmalte Seria mais ou menos isso Um esmalte pêssego aí no tolzinho de pastel Eu vou estar mostrando algumas sugestões aqui pra vocês Mas não se apeguem à marca Nem nada do tipo Apenas olhem a cor e veem aí na coleção de vocês Se vocês têm em casa Ou então se vocês não tiverem algum Alguma loja aí perto de vocês Que possa ter esse tom de pêssego, digamos assim De coral Não é coral, né? Porque coral seria, eu acho, uma cor mais forte Acho que seria pêssego mesmo É um tom pastel, sabe? Mais ou menos isso daí Mas antes, só pra lembrar Eu peço que você se inscreva no canal Deixe seu like E compartilhe o vídeo com seus amigos Que também gostam de esmalte Vamos ao vídeo? Bem, o primeiro que eu quero estar mostrando pra vocês É o Tieta Da Bela Chique Eu não sei aí se vai estar dando pra ver direitinho a cor Se vai estar estourando na luz, né? Mas é um coralzinho Nada demais É um tom pêssego Um tomzinho pastel, tá vendo? É, mano, gente Não tem o que dizer Bela Chique É aqueles esmaltes de balaio, sabe? Aqueles esmaltes bem mais baratinhos, assim Eles têm um Instagram Tem bastante opção bonita de esmalte deles também Eu gosto bastante dos esmaltes da Bela Chique Não tem, assim, uma super qualidade Uma, né? Uma beleza de durabilidade Mas Com top coat Usando uma base legal É... Fica, assim, uma semana nas unhas Sem problema nenhum Mas, geralmente, esmaltes mais baratinhos, assim Eles não são hipoalergênicos Então, quem tem alergia a alguma coisa Tem que tomar muito cuidado Né? Porque um dos motivos que faz ele ficar barato É o fato dele usar todos os produtos baratos do mercado Pra produzir um esmalte, digamos assim Mas é mais ou menos esse tom Que é a cor do ano Mas eu gosto bastante Dele também Esse daqui é o Tieta Esse daqui é o Só Que Não Da Novo Toque Coleção tá nas redes É... Bem bonito também Ele deu uma... Pouquinha, assim Uma clareada Porque, na verdade, ele era da cor da tampa Quando eu comprei E aí acabou que ele ficou mais pastel, né? Ele deu uma clareada a mais Mas é bem essa cor Que é a cor do ano, sabe? Pra quem pediu aí Pra quem queria sugestões de esmalte Então... É um coralzinho pastel É um pêssego pastel Vê aí na coleção de vocês Se vocês têm Novo Toque Vocês sabem que eu gosto, né? Nem todo mundo gosta também Esmalte de balaio também É um pouco mais barato Mas eles vêm a cada coleção Melhorando mais Então... Fica aí Pra quem gosta Eu amo Novo Toque Nunca ganhei nada deles, tá, gente? Todos os esmaltes que eu tenho Todos os esmaltes que eu mostro aqui pra vocês São todos os esmaltes que eu comprei Eu não tenho nenhum esmalte aqui Que eu ganhei de marca, sabe? O máximo que tem, assim, é a 5.5 Uma coleção da 5.5 que eu tenho Se eu não me engano é a coleção cafuné, eu acho Daqueles minis esmaltes, né? Da 5.5 Eu ganhei num sorteio no Instagram Mas, assim A marca, né? Que meio que patrocinou mesmo Mas, no mais, eu não ganho esmalte não, tá? Todos os esmaltes que eu mostro aqui Eu compro com o meu dinheiro Então é por isso que eu falo com tanta propriedade Eu não tenho essa influência, né? De, de repente, ter que falar bem Mas o próximo é o Terra Cota Da marca Bliss Foyou Eu já falei um milhão de vezes, né? Que a marca Bliss Foyou É aqui, do Espírito Santo É de Vila Velha, a fábrica Eu moro na Serra Mas é aqui na Grande Vitória Então é bem legal Só que também não é um esmalte polergênico Também é um esmalte aí De balai Os esmaltes mais Baratinhos Digamos assim Mas é bem Esse tomzinho, sabe? É um laranjinha Puxado pro pêssego Esse daqui Até que ele é mais rosado Do que, de repente O da Bela Chique, sabe? Ele é um pouquinho mais rosado Mas é Nessa vibe aí Que eu quero deixar pra vocês Que seria a cor do ano O próximo que eu quero mostrar pra vocês É o Não Tô Disposta Da Dylos Vocês sabem que eu amo Dylos, né? Uma das minhas marcas favoritas Dylos, Vult São marcas, assim Que eu considero Diferentes, né? De Risqué Colorama Impala Mas, enfim Eu gosto bastante Só que eu acho que Dylos é caro Mas, enfim É isso aí Essa cor também é bem bonitinha Foge um pouco, assim Digamos, do tomzinho pastel Ele seria um tom mais forte Um pouco mais escuro Mas, ainda tá nessa Vibe também Do coral Digamos assim, né? Do pêssego Do coral Enfim Porque, às vezes Acaba que a gente Puxa esses tons Puxa pro rosa, sabe? Então É mais É coralzinho Laranjinha Só que tudo Em tons Pastéis Por último Não menos importante Que eu trouxe pra vocês Aí é o Banquet and Time Da Silflu Colors Que também Puxam um pouquinho mais Pro Rosinha Do que necessariamente Pro laranjinha Eu acho que o esmalte Que eu tenho Que é mais parecido Com a cor do ano É o Tieta mesmo Da Bela Chique Mas o Banquet and Time Também Ele é bem Bem bonito Eu gosto bastante Ele também é um esmalte Meio coralzinho, né? Ele não chega a ser tão pastel Ele é meio que Acinzentado Sei lá Ele é mais escuro Mas é muito bonito Ele cobre com duas camadas Fica super lindo Nas unhas Também Gente, releve aí o barulho Porque o ventilador Tá ligado Tem obra no apartamento De baixo O condomínio vizinho Tá Cortando a grama Então Tá tenso hoje Relevem os barulhos Mas Enfim Essas são as opçõezinhas Que eu trouxe pra vocês Então é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Muito obrigada Pelo carinho de vocês Muito obrigada Por quem sempre tá aqui Comentando Pelo like de vocês Muito obrigada Eu olho todo mundo Eu tento responder Todo mundo Que deixa um comentáriozinho Às vezes eu não respondo na hora Eu tento responder Todo mundo na hora Assim que eu consigo ver, né? Que o celular pita Mas às vezes não dá Eu acabo tendo que responder depois Mas Enfim É isso Muito obrigada Pelo carinho de vocês Eu desejo pra vocês Pra família de vocês Um ano novo maravilhoso Que esse ano seja repleto De bênçãos Nas nossas vidas Porque Tá cada dia mais difícil Mas ao mesmo tempo A gente tá cada dia mais forte Então Eu acho que é mais ou menos Por aí Que a gente tem que pensar Mas então é isso Muito obrigada Pelo carinho de vocês E até o próximo vídeo Tchau